Olá pessoal, bem-vindos ao canal e hoje eu vou mostrar para vocês o teclado Cassius CT300. Será que é um bom instrumento? Será que vale a pena você comprar? Eu vou te passar detalhes importantes. Se você está pensando em comprar, então assiste o vídeo até o final que eu vou explicar todos os detalhes. Mas antes de eu te explicar, se inscreve no canal, deixa um like, é de graça, vai me ajudar e eu vou te ajudar também. E ativa o sininho de notificações, porque sempre que eu colocar vídeo novo aqui no canal, você vai estar por dentro. Com relação aos recursos, pessoal, ele tem 61 teclas. São teclas com um peso agradável e não vai maltratar o seu pulso quando você estiver tocando. Então são teclas macias, são de boa qualidade, pessoal. Embora a estrutura dele, no meu ponto de vista, é uma estrutura um pouquinho frágil. Ele vem com um recurso importantíssimo, pessoal, que é a sensibilidade. Mas o que é sensibilidade? É quando eu pressiono fraquinho a tecla, o som dá baixo e quando eu aperto forte a tecla, o som sai mais alto. Então ele tem dois níveis de sensibilidade. Isso é um recurso muito importante. Eu sempre aconselho quem vai aprender a ter esse recurso no teclado. Ele também tem outro recurso muito importante, pessoal, que é a conexão para pedal de sustain. Pedal de sustain, ele deixa o som mais bonito, ele cria uma harmonia em sons, como por exemplo, o piano. Então é um recurso muito importante, pessoal. Quando o teclado não tem conexão para pedal, eu não aconselho a comprar, mesmo quem for iniciante. Ele tem polifonia de 48 notas. O que isso significa? Quer dizer que ele executa até 48 sons ao mesmo tempo. Aí você vai dizer, mas eu não tenho 48 dedos, então não preciso de tanto. Pessoal, precisa. Quando você usa um acompanhamento, por exemplo, um ritmo pré-programado, você vai estar usando polifonias. Mas as notas que você fizer, vai somar a essa polifonia. Então, quanto maior a polifonia, melhor. Ele vem também com 400 sons. O som dele é um pouquinho estridente, pessoal. O piano, principalmente. Ele não me agrada muito. Ele não é um piano suave. Se você pegar, por exemplo, um teclado da Yamaha, um PSR-E373, E363, já é bem superior em termos de timbre, dentro do meu ponto de vista. Eu já tive mais de 200 teclados e conheço todos, pessoal. E o som do piano não me agrada. Mas se você quer investir pouco, ele é uma boa opção. Por quê? Porque ele tem bastante recursos, embora a qualidade de som seja baixa. Ele tem muitos recursos, então, você tem um ganho nesse sentido. Desses 400 sons, você vai usar alguns apenas. Ninguém usa 400 sons no teclado, pessoal. Geralmente, a gente escolhe ali uma meia dúzia, 10 sons, e segue usando sempre os mesmos. Então, você não vai precisar de tantos sons. Ele vem com 77 ritmos integrados. São ritmos bem básicos. São ritmos americanizados, como a gente diz. Então, se você quiser um ritmo mais voltado para o Brasil, você talvez não fique tão satisfeito. Você tem que pegar os ritmos que tem nele e procurar adequar. Quem já tem experiência, pega ritmos americanos e ajusta, deixa bem próximo aí do ritmo brasileiro. Ele tem outra função bem importante para quem está começando. A função lição ou função lesson. Você tem aí algumas músicas que vêm pré-programadas de fábrica, onde você vai aprender passo a passo. E você vai pressionando as teclas que ele pede. Assim, você consegue decorar as músicas. Claro que não é exatamente aprender, né, pessoal? Decorar é uma coisa, aprender é outra. Então, sempre aconselho a procurar um professor. Porque decoreba, pessoal. Você consegue ter um pouco de sucesso. Isso aí vai até um certo ponto e ali você trava, porque ele falta a base que o professor pode lidar. Ele tem outro recurso bem usado, pessoal, que é o pitch band. O pitch band é uma bolinha lateral que você vai movimentar para cima ou para baixo e vai alterar a tonalidade do som. Isso aí você vai usar para aplicar alguns efeitos em algumas músicas, né? Principalmente se você usa um som liade, um saxofone, algum som do tipo. É bastante usado o pitch band. Então, é um recurso muito bom nesse teclado. E agora, o recurso dos recursos, pessoal. O mais importante, no meu ponto de vista, que é a conexão USB. Hoje em dia, o teclado que não tem USB, você tem uma perda gigante. Por que isso, pessoal? Porque através do USB, você pode conectar o seu teclado a um computador, por exemplo. Aí você vai baixar da internet um som que você gosta, vai usar um aplicativo, um programa, né? Para abrir esse som e você vai controlar o som através do teclado. Você pode baixar uma infinidade e ter qualquer som que você queira. Então, é um recurso muito importante. A conexão USB dele é a conexão host, ou seja, é a conexão que é usada, por exemplo, para conectar uma impressora ao computador. Então, é um recurso importantíssimo. Tem outras funções aí, USB, mas, no meu ponto de vista, o mais importante é esse. Você ter a opção de usar outros sons além dos que vêm nele. As teclas são estilo piano, mas não tem nada a ver com piano, pessoal. São teclas de plástico bem simples, mas, esteticamente, deixa bem bonito o modelo. A ideia desse modelo é praticidade. Então, você nota aí que ele tem um espaço onde parece ser próprio para você carregar ele, para você segurar o teclado. Outra coisa, pessoal, ele pesa somente 3,3 kg. Isso é muito bom para você carregar e transportar de um lado ao outro. Mas, pela minha experiência, todo instrumento mais pesado costuma ter mais qualidade. Todo instrumento que eu tive leve não se saiu bom, pessoal. Eu recebo muitos na oficina aqui para concerto e a fragilidade deles costuma ser gigante. Tem também função de metrônomo, que é uma função onde você vai botar para ele marcar o tempo do que você está tocando, caso você tenha dificuldades com ritmo, é claro. Ele também tem outro efeito, que é a reverberação. Mas, é um efeito que, no meu ponto de vista, não é muito útil para esse tipo de modelo. Eu não uso, eu acho que fica feio, fica distorcido o som, não fica legal. Ele tem função também, pessoal, de transposição, onde você pode mudar a tonalidade do teclado. Então, se você aprender a música num tom e a pessoa que está tocando o violão toca em outro tom, você pode alterar o tom no teclado. Em vez de trocar todas as notas, você só altera o tom através do recurso de transposição. Tem gente que não gosta de usar esse recurso, mas é muito útil, pessoal. Tem músicas que são difíceis, que se você tiver um transpose, ele vai salvar a sua vida. Ele tem conexão para fone de ouvido, que é uma coisa muito boa, porque quando você vai aprender, às vezes o pessoal quer assistir uma TV, quer fazer outra coisa e não quer escutar o seu som. Então, você tem esse recurso. Ele também tem o recurso aí, pessoal, de entrada de som. Então, você pode, por exemplo, conectar um celular a ele, botar uma música a tocar e ele vai reproduzir. Mas, com relação a quem não gostar de escutar você aprendendo, quando você estiver famoso e estiver nos grandes palcos, eles vão dar graças a Deus que você aprendeu. Ele tem um comprimento de 93 centímetros, largura de 25 e altura de 7 centímetros. Então, um teclado bem compacto, pessoal. Bem leve e compacto. Então, pessoal, concluindo, vale a pena comprar esse teclado? No meu ponto de vista, vale, mas não espere qualidade de som, pessoal. Qualidade é básica para quem vai aprender, para quem quer apenas um teclado durante o período de aprendizado, para no futuro trocar por um melhor. Mas é um bom instrumento, eu recomendo, vale a pena comprar. Então, esse aí foi o meu feedback. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, assiste outros vídeos aqui do canal. Também tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro os melhores teclados para quem está começando. dou dicas aí, um vídeo que eu fiz em 2021 só com modelos atuais, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, me ajuda com o like aí. Também compartilha se você tem amigos aí que são músicos, né? Que, assim como eu ajudei você, eu posso estar ajudando outras pessoas. Obrigado pela tua audiência, pelo carinho. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho